Olá, meus amados! Quer fazer a pessoa ficar embaixo, mas embaixo dos seus pés, tá? Correndo atrás de você. Ah, cigana, mas ele foi embora. Sim, gente, ele foi, mas ele volta. Com essa simpatia, ele volta pra você. Vai comer na sua mão. Essa daqui é antiguíssima, tá? E, gente, resolve que é uma beleza. Você vai vir aqui me contar o quão rápido foi o resultado, tá bom? Chega dando seu like, se inscreve no canal e já coloca aí, tá? Feito da seu lado, tá bom? O que é que você vai fazer? Ó, a gente vai pegar, tá? É muito, muito, muito fácil. Você só não vai ter o seu amor de volta se você não quiser, tá? Porque eu vou passar tudo pra você certinho, como você vai ter o seu amor. Ó, eu aqui vou... Aqui é o seu pé, tá? É o seu pé. Não é pra desenhar um pé, tá, gente? Não é. Eu só tô mostrando o que é que você vai fazer, tá? No seu pé esquerdo, no seu pé esquerdo, você vai escrever o primeiro, tá? Só o primeiro nome do seu amado. Você vai aqui, ó, André, tá? Pode ser mulher também, tá, gente? André, André. Gente, é no seu pé esquerdo, tá? No seu pé esquerdo, lembre, ó, você vai escrever três vezes o nome da pessoa, tá? Você vai passar o dia com o nome dele no pé, ou o nome dela no pé, tá? Se você quer um trabalho espiritual, a gente tá com as promoções, tá? De 50 reais. Trabalho de amarração, adoçamento, brochamento. Gente, não é trabalho individual, é trabalho coletivo, por isso esse preço, tá bom? Se você quer uma separação ou quer mudar realmente a sua vida amorosa, então, não é simpatia, tá? É algo que faz a pessoa ficar com você mesmo. Ficar grudado, porque a entidade vai fazer com que ele fique com você, tá? Não é algo passageiro. Simpatia é algo passageiro, tá, gente? A pessoa volta pra você na simpatia e você tem que fazer com que ela fique, tá? Essa pessoa procura, você procura, tá? Mas na simpatia, você tem que fazer com que ela fique, tá? No trabalho espiritual, não. O trabalho espiritual, ela fica à força, mas fica, tá? Então, se você quer mesmo essa pessoa de volta, então, me chama aqui no WhatsApp, tá? Eu mando o vídeo do trabalho, que é o mais importante pra você ver que o seu trabalho foi feito. Então, voltando pra cá, o que é que você vai fazer? Você vai passar o dia todo com o nome, tá, da pessoa no seu pé, tá, gente? Ela volta cheia de carinho, cheia de amor, tá? Não machuque a pessoa, não trate a pessoa mal, tá? Esse é um dos princípios que eu falo muito, gente. Vocês, às vezes, fazem simpatia e quando a pessoa volta pedindo perdão, vocês querem humilhar. Não faça isso, tá? Porque a pessoa vai embora. Não faça, tá bom? Então, ah, cigana, mas eu vou lavar o pé. Vai sair, gente. Vai saindo aos poucos. Não é pra você tirar o nome do pé, não, tá? Deixa sair, deixa saindo, tá bom? Então, tá feito. É só isso. Espere que a pessoa vem. E quando vier, trate bem, por favor, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal. Beijo e até a próxima, meus amigos. Tchau. 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 Tchau.